Baixe uma hora de motivação para ouvir onde quiser. Link na descrição desse vídeo. Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com Você já sabe que a vontade é que dá a força. Você já sabe que a força de vontade é que gera a força que você precisa para vencer. Na verdade, todo mundo sabe disso. O problema é que um bocado de gente confunde as coisas. Tem muita gente fracassada por aí reclamando da falta de oportunidade e exaltando a sua vontade quando, na verdade, o que tem é desejo. É bem diferente. E você, o que é que tem? Aquele senhor estava por volta dos 70 anos de idade. Passou a sua vida toda admirando a beleza do monte e fuja a distância. Ficava deslumbrado com suas lindas fotos. Agora, nos últimos anos, estava morando bem perto dele. Cultivava um desejo imenso de escalar o famoso monte. Mas achava que tinha chegado um pouco tarde. Sempre lamentava. Se fosse mais jovem. Certo dia, um amigo voltou da escalada, todo eufórico, contando a indescritível sensação de ver o sol nascer lá em cima. Bem como das outras maravilhas que faziam parte daquela doce aventura. O Senhor quedou-se pensativo por longo tempo. Dias depois, em uma viagem, avistou o fruto do seu desejo. Lá estava o imponente monte parecendo convidá-lo a uma visita. Era fim da temporada de escalada. Ele chegou a casa e tomou a decisão. Por escalar o monte fuji na próxima semana. Ele criou uma vontade imensa de fazer isso. Dias depois, lá estava ele naquela madrugada de fins de agosto, sentado no topo do Japão, admirando aquele ímpar nascer do sol. A vontade o levou até lá. Admirável, é verdade. Uma pessoa por volta dos setenta anos fazer aquela escalada. Mas a vontade criou a força que ele precisava. E você, o que é que cultiva nesse peito? Um simples sentimento? O desejo de fazer as coisas? O desejo de chegar lá? O desejo de vencer? Desejo é coisa dos olhos. Desejo é coisa do sentimento. Desejo não leva você a lugar algum. Você precisa de vontade. Vontade que domina os seus sentimentos. Vontade que neutraliza qualquer pensamento negativo. Vontade que faz você tomar ação. Que faz você partir pra cima. Que faz você sair correndo. Então deixe de lado essa de desejar coisas. Essa de ter o desejo do sucesso. Desejo é sonho que se perde na noite. E nem é lembrado no dia seguinte. Você precisa sonhar sim. Mas acordar com vontade de realizar os seus sonhos. A vontade é que lhe dá a força. As grandes almas têm vontades. As mais fracas somente desejos. Eu comecei a assistir vídeos motivacionais. Por causa de que eu tenho uma doença chamada. Transtorno maníaco depressivo. Ou bipolaridade. É uma doença muito complicada. Eu tive grandes problemas com depressão. Então eu comecei a assistir vídeos motivacionais. Um dia de pura casualidade. Eu cheguei no canal do Nando Pinheiro. Eu nunca tinha me inscrito em nenhum canal. Foi o primeiro. E até hoje é o único canal. Que sempre que eu preciso de algum vídeo. Para me motivar pela manhã. Ou pela tarde. Ou qualquer hora que eu quiser. Para continuar em frente. Abro qualquer vídeo do canal do Nando Pinheiro. E aquilo me dá uma força. Aquilo me dá uma energia. Tanto para mim mesmo. Como para os meus alunos. Eu consegui estudar português muito melhor. Por causa. E por um motivo que eu queria entender mais ainda. Esses vídeos. E obviamente aprender outra língua. Mas hoje em dia eu estou muito feliz. Eu queria compartilhar com todos vocês. Eu compartilho todos os vídeos. E eu acho que o canal. É uma das fontes de energia. Da vida. Obrigado a todos. Do canal do Nando Pinheiro. Um abraço grande daqui do Uruguai. De um Uruguai autêntico. Que aprendeu a falar português. E a entender um pouquinho mais do idioma. Para entender o próprio canal de vocês. Abração. Olá. Você que acabou de assistir o nosso vídeo. Comenta logo aqui abaixo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Dá o seu joinha. Que é muito importante. Quem sabe compartilhar esse vídeo aí. Com aquele seu amigo. Que está no WhatsApp. Ou aquele grupo importante. De familiares. Eu quero apresentar também para você. O nosso programa. Metamorfose em 21 dias. Para que você acabe definitivamente. Com a procrastinação. E a falta de foco. Que tanto tem te impedido. De alcançar os resultados. Que você tanto deseja. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.